Os golfinhos mostram o caminho com muita velocidade e saltos. Eles estão à caça. Os cetáceos rastreiam presas que só eles conseguem seguir na costa leste da África do Sul. Um indicador seguro de um grande banquete. Este é um super grupo de golfinhos. Você acabou de ver muitos ali. Milhares e milhares de golfinhos. Esses animais são sempre vistos associados à corrida da sardinha. A corrida da sardinha é a migração anual de milhões de peixes da espécie nesta parte do Oceano Índico. O cardume gigante de água fria atrai predadores marinhos e também turistas. Esses mergulhadores estrangeiros procuram sinais de atividade na superfície. Acabamos de ver um pouco de ação aqui. Vimos sinais de um possível cardume, muitos golfinhos e alguns pássaros mergulhando. É cerca de um quilômetro à frente. É necessário olhar muito longe para ver e tentar encontrar essa movimentação. E quando se encontra é muito especial. Após várias horas no mar, a sorte dá o ar da graça. Os pássaros, conhecidos como atobás do cabo, já estão lá. Essa é o que se chama de uma bola de isca, um grupo de sardinhas que os predadores cortaram do cardume principal. Os golfinhos cercam e conduzem os peixes do fundo do mar até a superfície. O caos é, na verdade, uma dança coreografada, possibilitada pela relação simbiótica entre diferentes predadores. O banquete já pode começar. As sardinhas procuram proteção na profundidade. É aí que os tubarões entram. Eles estão no fundo, impedindo as sardinhas de descer. Assim, você tem os tubarões no fundo e os golfinhos nas bordas. Todos aqueles golfinhos pulando estão, basicamente, impedindo as sardinhas de fugir. Finalmente, chega o convidado mais ameaçador e mortal. A plateia de espectadores ansiosos assiste à distância. O grande tubarão negro se junta ao frenesia alimentar. As sardinhas tentam escapar desesperadamente, mas a bola de isca é dizimada em minutos. De volta ao barco, dois preguladores franceses compartilham histórias e não economizam na euforia. Todo episódio é uma mistura de emoções, na qual o medo não fica de fora. Emoção compartilhada com a colega americana. Foi ótimo, meu Deus, que experiência. Quem não passou por isso não está vivendo. Todo mundo tem que ter essa experiência incrível. A perseguição acabou e os caçadores seguem seu caminho. Os cientistas acreditam que a corrida da sardinha está ligada ao ciclo reprodutivo dos peixes. A caça se repetirá muitas vezes nos próximos três a quatro meses, à medida que a enorme migração prossegue e até que as sardinhas desapareçam mais uma vez em mar aberto. Superficialmente, a calma voltou. Debaixo da água, pedaços de escamas são tudo o que resta. Debaixo da água, pedaços de escamas e pesquisas empezando. Obrigado.